E no quadro Fazer o Bem de hoje o assunto é calçar uma pessoa, isso mesmo, dar um chinelo para que pessoas em situação de rua possam ter aí um pouco, possam sentir um pouco mais de dignidade, né? O projeto Solidari já começou mais uma campanha beneficente e a gente vai acompanhar agora como ajudar na reportagem de Alex Atanásio. Os vídeos e as fotos mostram uma turma de 20 profissionais de várias áreas. Eles formam o projeto Solidari, que aos oito meses de criação leva banho, comida, roupas, calçados e muito amor aos moradores das ruas de Goiânia. Mas para que tudo aconteça, eles contam com a ajuda de outras pessoas que também querem fazer o bem. Tudo começou com a Laura, que desde os oito anos de idade faz trabalhos sociais. É muito gratificante, né? Você poder ajudar alguém, distribuir um pouco do amor das mensagens que a gente recebe. Então, o projeto, a gente faz a ponte entre a sociedade e as pessoas que precisam, né? Então, sem as doações, sem a população, a gente não consegue ajudar ninguém. No depósito do projeto, as prateleiras estão cheias de amor, que chegam em forma de doações. Mas agora, o Solidari precisa de chinelos para a população de rua, um item que está sempre em falta para eles. É um pedido muito grande deles. Muitos andam descalços. A vida útil do sapato deles é pequena, né? Porque eles andam, estão sempre a pé. Às vezes também tem... a pessoa vai lá e furta, né? Então, às vezes você dá numa semana e na outra ele já está sem. Quem quiser doar pode levar os chinelos até os seguintes endereços. Cada voluntário que se dispõe, cada ato nosso é realmente em prol do amor. E é muito triste para eles, é muito triste para nós também ver eles com o pé bem machucado, com o pé bem sujo. Então, por favor, eu gostaria muito da ajuda de vocês, da colaboração. A gente precisa da união de todos. Doem chinelos.